Música Esta semana no plenário, Michele Collins parabenizou a iniciativa da Secretaria Estadual de Direitos Humanos que vai oferecer atendimento especializado a grávidas usuárias de crack. As gestantes ficarão internadas por um período, ficarão lá por um ano, separadas das usuárias não grávidas, no novo centro de acolhimento intensivo que ainda é a localização sigilosa. E a iniciativa teve base com os números do município de Recife e do município de Jaboatão que segundo as estimativas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos são pelo menos 68 gestantes e usuárias de crack e outras drogas vivendo nas ruas. É isso que estima a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos. E eu gostaria então de parabenizar por essa iniciativa. A vereadora elogiou também o arcebispo de Olinda em Recife, Dom Fernando Saborido, pelo incentivo à criação de mais uma unidade terapêutica na cidade para abrigar jovens dependentes químicos. Eles realizaram um evento muito importante no último domingo ali no Pina para poder arrecadar fundos para a construção da nova Fazenda Esperança. Então eu quero deixar aqui o nosso apoio, o nosso apreço, o nosso incentivo e dizer que pode contar conosco, com todos aqui dessa casa, naquilo que for necessário. e essa iniciativa tão brilhante do nosso arcebispo de Olinda em Recife, Dom Fernando Saborido e de todos que fazem também a Igreja Católica. Eu quero parabenizar por essa iniciativa. São iniciativas como essa que fazem com que a nossa sociedade seja mais justa e possa oferecer mais dignidade para essas pessoas que sofrem com o problema das drogas. Então eu quero deixar aqui nossos parabéns, que ações unidas, junto com o governo, junto com as ONGs, porque a Fazenda Esperança é uma organização não governamental fundada pelo Frei Hans, que também é um homem de Deus, que teve inspiração para abrir Fazenda Esperança em todo esse mundo e hoje a Fazenda Esperança é uma referência da nossa nação para o mundo. e que o governo do Estado e o governo municipal venham a entender que a Fazenda Esperança, como outras instituições, são comunidades terapêuticas que precisam do apoio para se manter, para funcionar, para atender centenas e milhares de usuários de craques que estão hoje aí perecendo, morrendo por causa das drogas. Então eu gostaria de pedir que não só olhasse para a Fazenda Esperança, mas a Fazenda Esperança, eu tenho certeza que o Frei Hans, ele é um dos idealizadores de não só abençoar a Fazenda Esperança, mas todas as outras comunidades terapêuticas que servem como método de atendimento e mais um instrumento para cuidar dos dependentes químicos. O presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Crack e Outras Drogas, Luiz Eustáquio, falou sobre o assunto na tribuna. É muito sério esse fato que está acontecendo no nosso país, precisa se fazer mais, a gente sabe que a questão foi feita agora, o governo do Estado está construindo um centro, constituir um centro para tratar das grávidas, isso é importante, sem dúvida nenhuma, mas precisa se fazer mais. É importante que se faça mais, porque nós estamos perdendo essa batalha, a sociedade está perdendo essa batalha, são milhares e milhares de pessoas que perdem a vida e perdem a consciência, perdem a própria mente. A droga tem destruído muita gente, tem destruído muitas vidas, e nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Então, é mais um alerta, nós estamos fazendo audiência pública nesta casa, já convocamos audiência pública, convidando a prefeitura para estar aqui conosco, para participar, para demonstrar para essa casa o que está sendo feito e como é que está avançando o projeto que foi feito pelo prefeito. O prefeito fez, o prefeito realmente está construindo em uma linha correta, mas precisa se fazer mais. O que eu venho aqui não é dizer que não está sendo feito, o que eu venho aqui é dizer que a gente tem que fazer muito mais. E aí é o governo federal, é o governo estadual e é o governo municipal, porque as pessoas estão morrendo e nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Fique agora com outras dicas para se divertir nesse fim de semana. É hora da Agenda Cultural. Logo mais às 10 horas tem a exposição Fábulas Contínuas de Diego Vidarte e Leo Caobeli, na Torre Malakoff. O Samba da Aurora apresenta Beth Carvalho e outros artistas às 7 horas da noite na Rua da Aurora. Amanhã, às 6 horas da noite, o Espaço Passargada traz a troça Bacanal do Bandeira. E às 7 horas da noite, entrando no clima do carnaval, Naná Vasconcelos se apresenta na Rua da Moeda. No domingo, Karina Spinelli e o Clube do Samba Recife recebem convidados na Rua da Moeda às 3 horas da tarde. E no mesmo horário, na Praça do Carmen Olinda, acontece o Ensaio das Conchitas. Às 6 e meia da noite, tem a etapa final do Festival Preamp, na Rua da Moeda. Todos os eventos são gratuitos. Para você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho